Namaste. Hoje eu trago-te uma meditação do elemento madeira. Madeira pode ser forte como um carvalho, mas cada galho e cada folha dançam em flexibilidade com o vento. Assim devemos nós aprender a ceder. Também devemos aprender a ser flexíveis, para que nos possamos adaptar ao processo de fazerem as coisas acontecerem. Lembre-te, quando houver algum bloqueio na tua vida, nós devemos agradecer a esse bloqueio. Porquê? Porque ele mostra-nos qual é o caminho certo. Rende-te, sê flexível e fica aberto para te adaptar à vida. A flexibilidade não é só nos nossos tendões, no nosso corpo, mas sim devemos ser flexíveis na nossa mente. Então, esta meditação é para nos ajudar a materializar os nossos sonhos. Esta meditação tu deves fazê-la sentada com a tua coluna direita. E vamos usar o poder da manifestação. Como se costuma dizer, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E como é que nós podemos criar o nosso futuro, sentindo que ele já está aqui? Então, vamos lá. Vais-te sentar com a tua coluna direita. Vais rodar os teus ombros para cima, para trás e para baixo. Se quiseres, inspiras e pespreguiças um pouquinho, expira-se, solta. Vamos inspirar. E ao expirar, fechas suavemente os teus olhos. Aquietas a tua mente, liberta agora os pensamentos, as preocupações e relaxa. Inspiras e ao expirar, libertas mais e mais. Relaxas todo o teu corpo. E solta todas as tensões. Leva agora a tua atenção para o teu chakra raiz. Último osso da tua coluna. Visualize aí a saírem umas raízes bem fortes. Isso, bem fortes, entrando pela Mãe Terra. Travessando camadas de terra, de pedras, de árvores. Sinta as tuas raízes fortes ancorarem-se no centro, no coração da Mãe Terra. E todas as tensões, preocupações vão descer por essas raízes. Sinta as tuas raízes, sendo transmutadas pela Mãe Terra. Sinta as tuas raízes, por outras taízes, crescendo por toda a Mãe Terra. Sinta a paz a percorrer todo o teu ser. Sinta o relaxamento. Inspiras. Ao expirar, relaxas mais e mais. Conecta-te com a tua respiração e sinta os teus três estandientes. A tua barriga, o teu coração e o teu terceiro olho. Conecta-te. Visualiza à tua volta partículas de luz de cor verde. Inspira pelo teu nariz. Sustém a respiração. E expira. Novamente, inspira. Sustém. E expira. Mais uma vez, vais inspirar pelo teu nariz. Sustém. E solta. Normaliza a tua respiração. E convida os teus sonhos a virem até ti. Vamos trabalhar o poder da manifestação. Deixa esse poder vir até ti. Visualiza os teus sonhos como se já estivessem a acontecer. Como te sentes a conquistar os teus sonhos? Como sentes o teu coração? Esse sentimento de gratidão e de abundância. Sente e relaxa mais e mais. Sente a gratidão. Gratidão à vida. Gratidão à manifestação dos teus sonhos. Solta todo o teu corpo. Sente o relaxamento em percorrer todo o teu ser. E relaxa. Visualiza os teus sonhos para além do sonho. E se encontrares as tuas crenças limitantes, vais substituí-las por caminhos abertos. Inúmeras possibilidades. Vamos transformar os pensamentos e as crenças negativas em motivação. E assim acessas a infinitas possibilidades. Eliminando quaisqueres pensamentos e crenças negativas. Terás de novo o teu sonho na tua mente e no teu coração. Visualiza como se já estivesse a acontecer. Incorpora a frequência dos teus sonhos. Visualiza a tua frequência, a tua energia. A energia dos teus sentimentos, dos teus pensamentos. A subir. A subir para a consciência cósmica. Ela sobe pela tua coluna. E subindo, subindo e sai pelo topo da tua cabeça. Indo até o cosmos, criando um tubo de pura luz infinita. Manifestação e abundância. Acredita no poder do teu coração. Visualiza todos os teus sonhos. Visualiza como se já estivesse a acontecer. Visualiza a vida como tu queres. E sente. Sinta a energia desse pensamento a subir para a consciência cósmica. Subindo pela tua coluna. Subindo pelo tubo de luz. Até o cosmos. Acredita no poder do teu coração. Tu és uma semente do universo. Aumenta o teu crescimento. E alcança os céus e as estrelas. Tu mereces ver a tua luz a pintar a bela tela da existência. Sinta a gratidão por todas estas possibilidades. E visualiza a tua vida a ser radiante, abundante e feliz. E vê a árvore da vida a crescer. Sinta raízes conectadas com a mãe terra. E os ramos a subirem para os céus. E sente o coração da mãe terra a sorrir para o teu coração. Tchau. Amém. Estás sincronizado com o teu coração e com o coração da Mãe Terra, o centro do Universo. Sente a conexão com a Mãe Terra, a energia a subir pelas raízes, subir pelo teu canal da coluna, saindo pelo topo da tua cabeça, ligando-se ao centro do Universo. Estás sincronizado com o teu coração, com o coração da Mãe Terra e com o centro do Universo. Sente a gratidão. Sente a tua imentecidão. 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 Tchau.